Eu vou falar muito rapidamente do que nos impulsionou a constituir essa sessão, que foi basicamente uma reflexão, que vocês vão aqui conversar mais diretamente comigo. Eu sou o professor Ronaldo Brilhante da Escola de Afeita do Organismo da Universidade Federal Planemense. Trabalho diretamente em pesquisa e extensão com dois pesquisadores que compõem essa sessão, que é a Aline Rocha e o Filipe Ninho. Nós pensamos sobre a possibilidade de conversar nessa sessão sobre as nossas atividades relacionadas à pesquisa e extensão e com a particularidade de desenvolvermos trabalhos ligados diretamente com áreas voltadas à ação social. A Aline Rocha, ela vai se apresentar, eu vou pedir para que cada um se apresente no momento e vou falar sobre o seu trabalho de maneira mais específica, mas eu já adianto, a Aline Rocha é assistente social e muito daquilo que está sendo produzido aqui nessa reflexão nasceu desse encontro, da Aline enquanto doutoranda no nosso programa de pós-graduação com as nossas perspectivas de extensão. Em particular, e isso eu vou falar durante a minha apresentação, no momento em que a gente estava formando uma equipe para desenvolver um grupo de trabalho junto à ocupação do Ito Janote, que está no Morro do Pinto, na área portuária da cidade do Rio de Janeiro, entre a área portuária e a área central da cidade do Rio de Janeiro. E o Felipe Nintel, outro pesquisador que aqui se encontra, ele vai falar de sua pesquisa, mas ele foi o grande impulsionador dessa nossa ação do ocupação do Ito Janote, enquanto um sujeito ocupante desse edifício. E é muito importante que a gente refida sobre essa perspectiva do arquiteto urbanista enquanto um sujeito que atua junto ao campo do desenvolvimento social mais diretamente. E, por isso, a gente congrega aqui a Juliana, que depois fizemos o convite e descobrimos vários seus pesquisadores que estavam resolvendo pesquisas nessa área também. A Juliana é uma delas. A Cleo Lima também não é arquiteto urbanista, ela é educadora e ela trabalha com o conceito de ação brincante, e hoje ela integra o nosso grupo de extensão aqui na Escola de Abertura do Humanismo da UFSS, e desenvolve um trabalho específico com crianças. Então, nós começamos a pensar nessa possibilidade de repetir sobre ações ligadas ao universo infantil dentro da ação social. O trabalho do Mário, que não está aqui presente, mas que é um pesquisador que também vem desenvolvendo um trabalho de questões de extensão muito importante, tanto junto à Prefeitura de Campos, quanto junto à sua atividade docente. E é importante sublinhar que nessa sessão a gente busca refletir sobre essa perspectiva generalista da nossa ação enquanto profissionais e o nosso caráter generalista em refletir tanto a escala da cidade quanto a escala da educação, mas essas escalas sociais que são tão difíceis de lidar, porque, no final das contas, a gente não é, de certa maneira, capacitado, muitas vezes, para lidar com questões tão difíceis ligadas à área da psicologia, à área da sociologia, à área do desenvolvimento social. E são questões que, muitas vezes, na universidade, a gente desenvolvemos nossos cursos sem que nós consigamos desenvolver uma sensibilidade especial para essa prática junto ao universo das ações mais ligadas às demandas sociais, de quem carece de habitação, carece de saúde, carece de saneamento. A gente observa que os cursos oferecem uma entrada, os cursos de graduação, de maneira mais genérica, oferecem uma entrada muito consistente a toda a reflexão sobre as cidades, sobre as políticas urbanas e sobre as demandas que são trementes dessas questões urbanas. Mas, por outro lado, e aí, bem lembrando, o Henrique Lefebvre, no seu Direito à Cidade, quando ele reflete sobre o papel do urbanista e reflete sobre o caráter fragmentário da nossa formação, não só enquanto urbanista, mas enquanto cientistas que se debruçam sobre o cânone urbano. E ele vai chamar a atenção sobre as sínteses parcelares e essa incapacidade de nós podermos efetivamente refletir o fenômeno urbano de maneira ampla, quando nós estamos muito ainda atentulados a uma forma de pensar e agir calcada em especialidades. E, quando a gente se depara com as nossas responsabilidades e as nossas inquietações nessas práticas, enquanto artérias urbanistas, as ciências sociais, voltadas às demandas mais urgentes, a gente percebe que as nossas especialidades, por si, por um lado, fazem com que a gente consiga observar de maneira mais profunda essas demandas, por outro, elas nos limitam, porque ela vai fazer com que as nossas reflexões e ações, não necessariamente, elas possam acontecer de maneira coordenada e ampla, da maneira como as demandas se apresentam para nós. Então, as nossas respostas vão tender sempre a ser fragmentárias. E aí, o grande mote dessa discussão aqui é o mote da transdisciplinaridade. Como é que a gente pode pensar, enquanto profissionais especializados, mas que devemos ser, ao mesmo tempo, aqueles profissionais que buscam romper os limites das suas especialidades, no contato com esses outros profissionais, para que, assim, a gente consiga, talvez, eu acho que isso é um projeto de médio e muito longo prazo, mas, talvez, conseguir agir de maneira muito mais consistente e de acordo com aquilo que nos é apresentado. Então, para finalizar essa abertura geral, a gente tem aqui um primeiro trabalho, que é Arquiteturas de Ocupação, é um texto produzido pela Carolina Macroff e por mim, um trabalho da Juliana de Martini, Interações Geológicas para a Construção de Cidades Outros, um trabalho de Cleolina, infelizmente, não está aqui conosco, A Experiência Cartográfica do Brincar e o Arquiteto, o trabalho de Aline Rocha, Assistentes Sociais e Ação Socioeducativa para a Reforma Urbana, o trabalho de Mário Marques, que também não está aqui conosco, A arquitetura e governança institucional regulamentada pela Lei de Assistência Técnica, Ação Conjunta entre Universidade e Poder Público, e o trabalho de Criquimim, Práticas Autogestionárias de Produção de Moradia Popular, uma memória da atuação da União por Moradia Popular na cidade do Rio de Janeiro. A gente vai seguir mais ou menos a ordem desse guia, que está lançado aqui no nosso texto, que é divulgado e disponibilizado para todos. Eu vou só fazer uma sugestão complementar, que os trabalhos de Cleo Lima e do Mário, apesar de eles não estarem aqui, e eu vou falar depois muito rapidamente sobre eles ao final das falas de Juliana, de Aline e de Silvio. Está bom? Tudo bem, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, combinado. A gente acaba se acostumando com esse mundo virtual, mas eu sempre acho isso tudo muito bizarro, que a gente fica aqui falando a frente dos computadores, mas não sabe que o instrumento está sendo ouvido. Eu vou já pedir desculpas de antemão, porque eu estou no interior de São Paulo, e a internet é muito frágil, de vez em quando ela destabiliza. E aí, se eu desaparecer, vocês, por favor, continuem tocando a história sem mim. Por isso que a gente tem dois coordenadores, Juliana vai me salvar aqui. Fica tranquilo. Por enquanto, aqui está tudo certo. Está bom, então. Então, eu vou iniciar a minha fala, mas antes só queria colocar aqui uma questão que está lá no início da nossa sessão, que eu acho que é a grande questão de provocação que a gente se colocou e buscou refletir sobre ela, que é uma questão que é muito importante, que todos os que estão aqui presentes reflitam sobre. Não temos ainda, infelizmente, como constituir competências para atuar sobre tudo aquilo que nos empenhamos, em particular, quando falamos em agir com sociedades e culturas. e essa é uma questão que é um pouco desconcertante, porque a gente é educado para se sentir e ser potência quase o tempo todo, e ao mesmo tempo, quando a gente vai se deparar com situações muito simples, e eu gosto de contar alguns causos, só para vocês terem ideia que, na verdade, eu quero falar de uma coisa, no final das contas, muito simples, mas para exemplificar uma escala de coisas muito complexas, mas que é muito importante que a gente refita sobre elas quando a gente pensa, principalmente, nesse formar sujeitos que devem ser capazes de lidar com a ação voltadas ao social. E eu vou falar um pouco na minha discussão e a discussão de Carolina Clóssia, sobre partindo da ocupação do Vito Janotti, que vou falar um pouco da experiência do nosso trabalho de ensino de extinção. Mas, antes, eu quero falar de um outro exercício que nós estamos empenhados no exato momento, e que ilustra de maneira muito importante as dificuldades que a gente se depara durante o nosso percurso profissional. A Aline, no mês passado, ou há dois meses, um mês e meio, mais ou menos, nos convidou a repetir sobre um caso específico de um rapaz que mora em São Gonçalo, região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, e é uma situação aparentemente simples de uma casa de uma pessoa que começou a desenvolver um problema motor, um problema degenerativo, e ele nos pediu para transformar uma garagem da casa, uma casa de dois pavimentos, ela tem uma garagem, e ele pediu para transformar essa garagem num espaço onde ele pudesse ter uma relação digna com a família, de convivência, não tivesse que subir escada para acessar o ambiente superior onde se encontra a cozinha, banheiro, quarto, e que essa casa teria que ser resolvida no ambiente térreo em função das demandas dele. E essa demanda nos apareceu num momento muito crucial também para mim, enquanto pesquisador, num momento que meu pai começou a resolver Alzheimer, e ele é uma pessoa muito revoltada, e eu lembro quando ele começou a ter problema de caminhar, que eu dei uma bengala para ele de presente, e ele, para provocar, ele saía na rua e colocava a bengala debaixo do braço e saía andando e atropesando em tudo que não contava pela frente, mas se recusava a usar a bengala. E esse rapaz de São Gonçalo, ele foi uma história muito parecida, quando nós começamos a envolver propostas para a sua casa, logicamente banheiros acessíveis, então, principalmente eu, que a gente começou a ter que... Meu pai, em um determinado momento, não conseguia nem mais usar o banheiro, nem cadeira de rodas, a gente tem que dar banho na cama, e começamos a falar sobre essa questão degenerativa de uma pessoa e qual é o espaço arquitetônico para essa pessoa, para ela ter uma vida realmente equilibrada junto à sua família. O sujeito que está nesse momento, ele não enxerga daqui a um mês, ou um ano, ou daqui a cinco dias, ele acha que ele vai ter condições para ter tudo aquilo que ele faz, ele vai fazer todo o esforço do mundo para continuar tendo a sua vida normalmente. E o arquiteto, ele sofre dessa antecipação de cenários para projetar, e isso é necessário. Quando a gente propõe, então, como nós propusemos, um banheiro acessível para um sujeito que não se aceita em usar uma cadeira de rodas, ele recusou o projeto, efetivamente. E, no final das contas, a família aceitou a proposta do mestre de obras que estava querendo resolver o problema, que é sempre um problema imediato da família, e constrói um banheiro que não é acessível. E aí começa o grande drama de uma equipe que não tem psicólogo ainda trabalhando conosco. nós precisamos de profissionais para lidar com esses casos que extrapolam até os limites de alívio quanto com a profissional que trabalha com sociedade de maneira muito mais sensível do que nós arquitetos. Então, muitas vezes, nós, enquanto estudantes, pesquisadores, a gente envolve trabalhos ligados a projetos tanto de ocupações quanto de projetos afetacionais, mas, em muitos casos, a gente não tem acesso ou relação com outros profissionais que vão permitir que a gente tenha um trabalho mais consistente. Ou seja, às vezes, um psicólogo, eu não sei o que, ela vai fazer com que a gente tenha um acesso a momentos de repetição junto das famílias que extrapolam aquilo que a gente pode aperecer, mas também tem outras questões. A gente precisa, quando trabalha com os profissionais, de um tempo para que os nossos trabalhos tenham sentido comum e não também, como bem apontou o Lefebvre na sua reflexão sobre as simples parcelárias, que nós, quando tivermos que pensar sobre arquitetura, a gente tem essa arquitetura e, depois, quem tem que pensar a questão social, a gente chama o profissional de assistência do serviço social e por aí vai. E aí, eu vou entrar agora na discussão da Vitor Janot, que foi o mote desse texto Arquitetura de Ocupação, que nós estamos apresentando aqui para essa sessão. eu sempre carreguei uma inquietação muito grande com esse conceito de ocupação, porque eu sou ex-morador de favelas e sempre vi minha família com preconceito muito grande, com... Tem uma história lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, de várias favelas que se rivalizam. Então, minha família é do Morro da Formiga e a gente se rivalizava com pessoas do Morro do Borel, com a favela em frente. E o que era engraçado, eu sempre achei engraçado essa história, porque eu nunca me envolvi nessa briga. Meu pai, sim, porque meu pai nasceu na favela, mas ele dizia que o Morro da Formiga era uma favela exemplar, que era tudo organizado e o Morro do Borel era realmente uma favela. São favelas em costas, mas ele falava que não, o Morro do Borel era aquela bagunça e as pessoas se ocupavam de maneira muito irracional naquele espaço. e eu não entendi essa questão, porque, no final das contas, o barraco era igual de todos os dois lados. A única diferença é que o Morro da Formiga nasceu em função de uma industrialização ali da fábrica da Tua Cruz, que fez uma vela operária e que subiu o Morro. e a favela se constitui em função desse morro. Mas, efetivamente, a favela é uma ocupação. O Morro do Borel foi ocupado dentre outras famílias, mas, em grande parte, por famílias que foram expulsas do Morro do Castelo, que é uma das primeiras ocupações habitacionais da cidade do Rio de Janeiro, que foi completamente dizimada. Hoje, se você vai no Rio de Janeiro e procura de onde se originou a cidade do Rio de Janeiro, você simplesmente não tem mais, porque aquilo foi apagado do mapa. É um morro inteiro que foi desfeito à base de jatos d'água. Então, os moradores do Morro do Borel ocuparam aquele espaço, que foi uma ocupação cedida pela prefeitura na época, porque não sabiam onde colocaram aquela população. Primeiramente, contra a Praça da Bandeira em abrigos, depois foram para o Morro do Borel e depois os donos daquele morro, donos, entre aspas, tentaram expulsar novamente pelas famílias, mas elas conseguiram se manter ali naquele lugar. E na nossa história junto à ocupação Vitor Janotti, essa história, anos depois, e essa história sempre volta para mim de maneira especial, mas quando eu comecei a conversar com os moradores, e eles falaram dessa dificuldade deles lidarem com os habitantes do Morro do Pinto, que era uma favela onde existe a ocupação de Janotti. E os moradores do morro, eles enxergando os moradores da ocupação de maneira preconceituosa, pejorativa, como se fosse pessoas que estivessem ali fazendo baderna e que ocuparam aquele espaço de maneira irregular, como se a própria favela não tivesse sido ocupada de maneira irregular. O Morro do Pinto teve uma ocupação que foi formalizada, mas parte dele também foi ocupação irregular, e ele é ligado ao Morro da Providência, que é outro morro que é ocupado na primeira favela da cidade do Rio de Janeiro, e que também é uma ocupação irregular. Efetivamente, a gente encontra uma dificuldade na relação com esse termo ocupação, porque efetivamente, se a gente for pensar que 50%, ou talvez hoje mais de 50% das cidades brasileiras são cidades informais, a gente pode considerar que quase tudo é fruto de ocupação, enquanto que quando a gente se depara com populações que moram em ocupações e edifícios, efetivamente, eles estão levantando a bandeira que está defendida na nossa Constituição Federal. Efetivamente, eles estão defendendo os artigos específicos, legais, que estão debatidos e os referendados em toda a discussão que foi feita em 1988. Isso é uma forma de exercer ou se exercer no espaço de maneira ativa. Isso é um modo de ação sobre o espaço. E aí, uma grande contradição quando a gente percebe que os sujeitos dessas ocupações contemporâneas são segregados por sujeitos de ocupações históricas. E, quando você vai conversar com esses sujeitos, você percebe que existe muito mais engajamento político e reconhecimento das leis nessas ocupações contemporâneas do que nas ocupações que se consolidaram no espaço. E aí, a gente tropeça, mais uma vez, nos nossos limites. E aí, a grande questão que eu coloco para todos nós aqui, que é uma questão que eu coloco muito para mim, para os meus pesquisadores que trabalham comigo, muito em função da discussão que ele excede e aponta no seu direito à sociedade. Até que ponto a gente está conseguindo assumir o nosso caráter didático junto aos focos sociais com os quais nós nos deparamos nas nossas frentes de ação? E até que ponto a gente pode, num universo político como esse, contemporâneo, tão difícil, poder fazer com que o nosso trabalho tenha validade de repercussão. E, para finalizar, eu só queria falar um pouco, é uma fala um pouco desabafo dessa reflexão da Vitor de Anote, que é uma ocupação que a gente teve um trabalho que eu considero exemplar, assim, do ponto de vista das relações, tanto das relações acadêmicas quanto das relações de trabalho, porque nós decidimos, nesse exercício de extensão, fazer com que o trabalho tivesse um andamento junto ao laboratório de extensão e depois ele tivesse que ser coordenado por algum componente do laboratório que não fosse um professor, mas que pudesse levar esse trabalho profissionalmente adiante. E a Carolina Croft, que escreve esse texto comigo, foi arquiteta que, de certa maneira, quer dizer, de certa maneira, não, ela levou essa coordenação adiante. Nós fizemos o primeiro trabalho para o edifício, e eu não vou apresentar o edifício aqui, eu só vou falar sobre ele, falar rápido, mas é um edifício que nós desenvolvemos tudo preliminar, né, para a ocupação inicial de aproximadamente 22 famílias, a Carolina depois, ela, como egressa da UF, ela conseguiu a aprovação desse projeto imediatal KORJ, né, e ela desenvolveu tantos projetos e projetos complementares, né, com o apoio do KORJ, né, e em função disso a gente conseguiu, né, foi um dos últimos projetos, né, aprovados, né, um fechado, apagado as luzes, né, do Minha Casa Minha Vida, né, mas é um dos últimos projetos aprovados no edital do Minha Casa Minha Identidade, no governo inteiro, né, e até hoje a gente luta, né, judicialmente, para que esse projeto seja implementado, né, e aí eu fico muito feliz, assim, de ver um projeto que ele nasce no espaço acadêmico, né, mas que o espaço acadêmico, eu vejo, enquanto pesquisador e professor, que ele assume a contradição muitas vezes, quando nós, enquanto coordenadores de projetos, assumimos esses projetos e a gente não forma arquitetos para levarem esses projetos adiante, e acaba que a universidade, ela assume um protagonismo profissionalmente, né, indesejável, né, quando a gente fala na produção desses projetos que devem ser desenvolvidos efetivamente por profissionais qualificados e com sensibilidade para trabalhar junto às ocupações, às favelas, às populações que elas carecem desse apoio técnico, né, de maneira mais especial, e isso, né, depois eu complemento, né, que é um pouco assim da perspectiva do Mário nessa fala aqui hoje, né, de como a assistência técnica, a lei da assistência técnica tem que ser realmente um instrumento legal, importante, né, para que a gente se debruce e assume, para que nós possamos assumir de maneira mais efetiva, né, as nossas perspectivas de profissionais sobre o espaço econômico. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, e aí eu passo a palavra, então, à Juliana, para apresentar o seu texto, né, e depois a gente pode fazer esse encadeamento, né, Juliana, você apresenta a Lini, e a Lini apresenta o Felipe, e a gente continua desse modo. Obrigado. Obrigada, Ronaldo, ótima fala. Eu quero tentar compartilhar com vocês o único slide, é só para a gente poder fazer uma, deixa eu ver se eu consigo, que não tenho muito, muita afinidade com o, com o zoom, deixa eu tentar aqui, não sei se eu tenho permissão para isso também. É só clicar em compartilhar tela. Tá, não, eu achei aqui, só estou procurando o arquivo, como é que eu, só se foi no PDF ou ele aceita no PowerPoint também? Aceita no PowerPoint também, ele vai mostrar o que estiver na sua tela. Tá. Achei. Eu não sei se vocês conseguem ver. Veio certinho. Sim, mas está, não está no modo apresentação, né? Agora está? Sim? Ótimo. Bom, eu só essa única imagem mesmo que eu queria compartilhar com vocês, e, bom, seguindo as reflexões do Ronaldo, né, essas inquietações todas que a gente tem também, enquanto professores, que somos, né, enfim, eu acho que é importante retomar um pouco até da questão que motivou esse grupo, essa sessão livre aqui, tem duas questões importantes, de que arquiteturas estamos falando e como elas agem e como convidam a ação, né? Então, tudo que eu construí para compartilhar com vocês hoje está realmente olhando para esse lugar do convite à ação, né? Porque, às vezes, eu fico pensando também muito nisso, né? como que a gente consegue extrapolar os limites da sala de aula, né? Como que a gente está discutindo cidade, arquitetura, urbanismo dentro de uma sala de aula quando a gente tem uma cidade toda para experimentar, para vivenciar, para nos conectar, né? Tirando o partido de viver numa cidade pequenininha de 35 mil habitantes no interior de Mato Grosso, onde, quando a gente não consegue um ônibus para ir no bairro mais periférico, a gente vai a pé ou de bicicleta e um dá carona para o outro, enfim, tentando aproveitar essas oportunidades, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje aqui é um pouco desse enfrentamento que a gente está tentando, né? Construir aí dentro do curso de arquitetura e urbanismo da Unemate, que é onde eu trabalho desde 2014. Então, a partir dessas reflexões sobre o convite à ação para a gente, enquanto universidade, também fazer pesquisação, colocar a extensão realmente em prática para a construção também, para contribuir para uma formação outra, com outras referências, olhando para a nossa realidade, não sempre tendo como referências outros estados com outras características, enfim, né? Outras condições políticas, climáticas e tudo isso para a gente não reproduzir, que é o que eu vejo sempre aqui, né? Essa reprodução de realidades que não necessariamente são as nossas. Então, a gente eliminar aí um pouco da sala de aula, mesmo nas matérias, e levar o processo muito mais no sentido da extensão universitária. aqui, Paulo Freire, é a grande referência, né? Por isso, inclusive, as interações geológicas, porque a gente também aprende na universidade a falar, a gente não aprende a escutar, né? Eu trago aqui um pouco do Rubem Alves, que ele fala num dos textos maravilhosos dele, que ele só vê as pessoas fazendo curso de oratória, mas todo mundo também precisava fazer um curso de escutatória, né? Então, nesse sentido também de trazer para o cotidiano da faculdade, do curso, um pouco também, né? De não chegar com respostas prontas. Chegar, a gente chegar num território abertos, né? E é um pouco isso que o Ronaldo falou também, a gente não tem uma formação como os sociólogos, os antropólogos, né? Enfim. mas a gente precisa estar junto nesse sentido para a gente realmente conseguir fazer um trabalho interdisciplinar efetivo, né? Que a gente consiga, inclusive dentro dos cursos de arquitetura e urbanismo, perceber que a gente é só uma parte, né? A gente não é assim absoluto e a gente não chega e transforma o lugar, não é necessariamente isso. então a parte dessa ideia de cidades outras, que é uma discussão que eu tenho como principal referência a Isabel Raposo, né? Que trabalha com pesquisação na periferia, áreas periféricas de Lisboa, tem um trabalho muito interessante com dois países da África, né? Angola e Moçambique, então, ela discute, né? Essa questão das cidades outras. Como é que são essas cidades? Cidades construídas na partir da participação, né? Dos trabalhos coletivos, enfim. E a gente tem aqui no Brasil, inclusive, uma estrutura política, né? Normativa, muito mais elaborada que muitos países, inclusive em Portugal, se a gente for olhar a fundo, né? A nossa Constituição traz muitos elementos importantes aí para a participação, para os direitos à cidade. A gente tem o Estatuto da Cidade, a gente tem a Lei da Assistência Técnica, que eu poderia citar mais várias outras aqui, mas a gente não tem, a gente não tem formação pessoal para colocar isso tudo em prática, então não adianta nada, o que a gente tem percebido, é ter toda uma estrutura normativa que poderia, inclusive, ser até muito mais simples, a gente vê lugares onde às vezes a estrutura jurídica, normativa é muito menos detalhada do que a gente tem, por exemplo, e funciona, né? Por quê? Porque existe essa formação das pessoas, dos agentes envolvidos nesses processos de construção das cidades mais socialmente justas, né? Então, um pouco nesse sentido que a gente tenta refletir também, a gente tem toda uma estrutura normativa que, como diz o Flávio Vilaça, também não pegam, são leis que não pegam, porque elas também têm suas fragilidades estruturais, né? Elas não estão associadas a nenhum tipo de punição, se o poder público não fizer, não acontece nada, enfim, essa é uma outra questão, mas isso não seria necessário, se a gente tivesse aí uma pressão das partes interessadas, envolvidas, no sentido de fazer aquilo acontecer, né? A gente tem aí muitas experiências que com muito menos estrutura jurídica conseguiram fazer realmente um trabalho de transformação social, que não é unicamente física, e é claro que aqui nosso trabalho realmente importa, mas não é tudo, né? Então, é nesse sentido que a gente tenta aí construir junto com profissionais de outros cursos, né? E os peritos da experiência, como a gente gosta de chamar, que são as pessoas que vivem, que vivem as realidades nos locais onde a gente trabalha, construir juntos, então, essas interações geológicas para que realmente a gente consiga perceber o nosso papel, o nosso lugar, quando a gente fala, quando a gente ouve, né? Como coloca muito bem Carlos Nelson, quando a gente fala, quando a gente ouve, até onde a gente vai, enfim, tudo isso precisa ser experimentado durante a formação, não pode ficar só no discurso dentro da sala de aula, né? Então, nesse sentido, a formação acadêmica, ela precisa incluir essa dimensão política que a gente está falando aqui agora, né? Essa dimensão política da arquitetura e do urbanismo, que inclui a ideia, a noção de trabalhar com, né? E não trabalhar para, não chegar com as respostas, mas sim construir juntos um processo realmente participativo, otimizando aí os saberes, articulando da melhor forma possível tudo que todo mundo sabe. E aí, para essa conversa, eu trago, então, um pouco do que a gente está fazendo nesse sentido desse enfrentamento aí em Mato Grosso, né? Que é um estado que é bastante diferente, né? Da realidade, por exemplo, do Sudeste. É um estado que foi mais ocupado, teve a sua ocupação, eu diria até de alguma maneira invasão, né? na década de 70, né? Quando houve essa migração mais da região Sul para o Centro-Oeste, com incentivo do governo, então, a maior parte das cidades são novas, são cidades planejadas, cidades privadas, que é uma outra realidade também, né? Cidades privadas, cidades médias, de médio e pequeno porte, e não significa que não tenham problemas, né? Essa questão da desigualdade acontece para a gente também, em menor escala, a gente não tem grandes assentamentos autoproduzidos, mas temos com a mesma precariedade, né? Falta de infraestrutura, falta de acesso à cidade, o que a gente tem um pouco menor são as distâncias, né? em relação aos centros, né? Essa cidade onde eu moro, que chama Barra do Bugres, que é onde está a universidade, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a gente tem, em relação ao centro, eu acho que a maior distância talvez sejam 10 quilômetros, é uma cidade relativamente plana, então, a mobilidade por bicicleta é também presente, né? A gente tem, embora não tenha um ciclofaixa, ciclovias, um sistema de transporte organizado para isso, mas, enfim, a questão da distância em si não é um problema como eu pude perceber na minha época de doutorado no Rio de Janeiro, né? Para chegar em alguns bairros é realmente muito complicado e não tem, né? Uma estrutura de transporte também favorável, mas no sentido material mesmo dos bairros autoproduzidos, a gente encontra as mesmas características, né? Mesmo tipo de falta de acesso às políticas públicas, o que eu acho, inclusive, que seria muito mais fácil de minimizar, de mitigar, por conta, inclusive, do tamanho, né? Das cidades, a gente consegue ter acesso ao prefeito e vereadores, enfim, com muito mais facilidade do que eu percebo em relação às grandes cidades, o que não tem gerado muitos resultados, mas a gente está insistindo, né? E esse contato com os agentes públicos, né? com o poder público, também tem sido muito interessante para a formação dos alunos, né? Então, por isso que a gente traz sempre que possível, mesmo em matérias, né? Nas disciplinas, a gente traz sempre alguém do poder público para estar discutindo junto, a gente faz as visitas com agentes da prefeitura, aos bairros, né? Então, são iniciativas que a gente tem tido, assim, tem dado algum resultado, inclusive, para a questão do, né? Quando os alunos se formam, que aí eu vou chegar daqui a pouco nesse sentido. Essa imagem que vocês estão vendo aí atrás é um dos trabalhos que a gente tem feito em bairros periféricos autoproduzidos em Barra do Bulbas. Essa é uma das iniciativas de um grupo de alunos, a gente, é uma matéria que se chama Arquitetura Utópica e Efêmera, então, eles fazem instalações em bairros periféricos e utilizam materiais descartáveis, reutilizáveis, é como vocês podem ver, os paletes originaram aí uma mesa, dois bancos e esse balanço que também foi produzido pelos alunos, então, junto com algumas crianças que estavam nesse entorno dessa área livre, que estava relativamente abandonada, então, a gente entra justamente com essa provocação, começa a convidar o bairro para trabalhar junto, para entender quais dinâmicas podem acontecer nesse lugar, as crianças estão sempre presentes, né, nessas instalações, então, essa é uma matéria, ela não é, ela não é um projeto de extensão, é uma disciplina que a gente vai para a rua, procura os bairros mais periféricos, áreas que têm um potencial para ser áreas de convívio, isso foi antes da pandemia também, tá, gente, então, a gente está fazendo tudo online, agora perdemos um pouco dessa dinâmica em 2020, para 2021, acho que a gente ainda não consegue retomar, mas, essa é só uma das experiências que a gente fez, então, em bairros periféricos, e é muito interessante que no final da, 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 do semestre, é, no início os alunos reclamam um pouco, nossa, mas aí, como é que vai ser, a gente vai fazer os equipamentos, os mobiliários, desculpa, os mobiliários, e aí a gente vai deixar lá, enfim, ah, gente, sim, vocês vão ver, vamos lá, é construir com os outros, né, porque é sempre essa ideia do meu, não é o que estou fazendo, então, eu deixo lá, mas depois eu levo, não, não é assim, é fazer junto e deixar no lugar, né, e depois a gente voltou para ver se os equipamentos, se os mobiliários ainda estavam lá, e em geral, eles continuam no lugar, e as pessoas continuam usando, né, então, essa ideia um pouco de, de se apropriar, de trabalhar com, de não chegar com nenhuma resposta, de fazer com que as crianças sejam inseridas no processo também, a gente já aproveita e pergunta, né, como é que, como é que é a cidade para elas, isso um pouco mais no sentido informal, a gente ainda não está estruturado num projeto de extensão para trabalhar com as crianças, mas temos procurado inserir-las também nesses processos todos, na hora de construir, de pensar os mobiliários, de pintar, enfim, elas estão sempre presentes, é muito interessante o trabalho junto com elas também, né, e aí também de levar para essa população um pouco do que é a universidade pública também, né, porque muitas vezes essa, essa população local não sabe que o, que, por exemplo, o ensino é público, né, então a gente aproveita para discutir política pública, acesso à educação, direitos, em relação à questão da cidade, né, o direito à cidade, cidadania, a gente já aproveita esses momentos da construção do mobiliário para também compartilhar aí um pouco do que a gente aprende dentro do curso de arquitetura e não são também todas as matérias que trazem essa dimensão política, por isso o nosso trabalho também, às vezes, é um pouco complicado por falta de continuidade dentro do próprio curso, né. Então essa é uma das experiências, mas a gente tem, além dessa matéria, a gente também trabalha com um projeto alternativo que é, junto com as escolas também, a gente produzir mobiliários para as escolas, e isso entra também uma questão de educação ambiental bastante forte. A gente tem, então, um projeto, um programa de extensão que a gente trabalha com assistência técnica, então a gente conseguiu nesses últimos três anos aí, fazer um projeto de uma praça com processo participativo, isso refletiu muito na formação dos alunos que participaram, todos os cinco fizeram seus trabalhos finais de graduação em assistência técnica, realmente se envolveram com esse trabalho e estão com muita dificuldade para trabalhar com assistência técnica por uma falta de oportunidade mesmo em relação à prestação desses serviços, né, porque as nossas prefeituras que nem sabem muito bem o que é assistência técnica, e esse é um dos nossos desafios também, divulgar um pouco, né, também dessa responsabilidade que o poder público tem na implementação dessa lei, entre outras, que também contribuem aí, né, para a transformação para essa cidade, para a construção dessas cidades e outras, e a gente também está envolvido com o projeto de implementação de coleta seletiva, que também tem tudo a ver com tudo isso que a gente fala e trabalha, e essa é a equipe mais multidisciplinar que a gente tem, então está sendo um trabalho também bastante interessante, onde são envolvidos também Ministério e Defensoria Pública, a Prefeitura, então é todo um processo político, de uma construção de política pública que está sendo no mínimo, assim, muito intensa e complexa para uma formação acadêmica, mas que está aí com a participação de discentes do curso de Arquitetura e Urbanismo super empenhados, participando de todas as reuniões e contribuindo aí para essa implementação e também para a questão da educação ambiental com as escolas, né. Então, são essas alternativas que a gente está colocando aí, dentro da formação no curso de Arquitetura e Urbanismo para evidenciar a importância desse nosso, das nossas contribuições, dessa dimensão política que a gente tem. A gente está trabalhando cidade, independente de estar construindo uma educação dentro de um lote, é cidade, qual a relação disso com a cidade, com o entorno, qual a população que pode ser atendida, não deveria ser restrito isso, né. A gente precisa inserir na discussão dos nossos cursos a assistência técnica no sentido da assessoria técnica, né, de trabalhar também com outros profissionais e construir aí, realmente, possibilidades para a implementação das políticas públicas como um todo. todo, não é só moradia, não é só questão dos resíduos sólidos, mas é uma articulação entre essas políticas todas que a gente pode, sim, temos aí um papel importante para a construção de tudo isso, né, e o nosso curso precisa trazer essas dimensões cada vez mais, que a gente tem visto aí que o que está sendo feito não está tendo tanto efeito assim positivo na questão das cidades, o que tem sido feito na verdade está reforçando todos os pontos que a gente entende como negativos na construção das cidades, né. Bom, como dificuldades, a gente está aqui também para falar um pouco, né, dos avanços e das dificuldades, a gente está sempre com uma equipe restrita, é difícil conseguir bolsa, a gente acaba que a maior parte dos trabalhos é sempre feito por arquitetos urbanistas dentro da formação, a gente ainda tem essa limitação de fazer um trabalho multidisciplinar, né, a gente tem tentado cada vez mais construir isso, mas temos aí essa limitação também, essa formação que é muito mais tecnicista do que necessariamente fala das questões da subjetividade, eu acho que elas têm pouco espaço dentro do nosso curso, recursos, né, a gente não tem, por isso que a gente procura sempre trabalhar com materiais descartados, assim, coisas que a gente acha por aí, doações, também por ser uma cidade pequena, a gente está muito acostumado a pedir doação para as lojas de material de construção e onde a gente consegue, alguém que sobrou algum material, e a falta de interesse do poder público também, né, que é outro desafio que a gente tem bastante grande aí. Contudo, no sentido dos avanços, o que a gente tem percebido é que essa formação no território, né, que extrapola o limite da sala de aula, ela tem tido, sim, desdobramentos, né, a gente tem visto aí muitos alunos visitando as prefeituras para falar sobre a lei da assistência técnica porque querem trabalhar com isso, né, querem trabalhar com assistência técnica, mas a prefeitura precisa oferecer uma estrutura operacional para isso, né, então a gente tem visto aí também bastante iniciativa dos alunos, que é um pouco isso que o Ronaldo falou que sente falta, eu acho que é pouco ainda, são poucos os alunos, mas já temos esses desdobramentos, né, o que é muito importante, porque a gente precisa formar agentes da própria causa, a gente está dentro da universidade, temos muitos aí, principalmente no contexto político como que a gente está vivendo, né, a gente tem muitos desafios, então, se a gente fica só dentro da universidade, preparando os alunos, mas essa estrutura não existe fora, isso se perde, então também é importante que esses alunos que se formam e que querem trabalhar com isso também se entendam agentes implementadores de políticas públicas, e é um pouco que a gente tem percebido aí como desdobramentos desses trabalhos que a gente tem feito lá. Esse interesse, então, pela dimensão política, né, que acaba trazendo uma divulgação nos seus entornos imediatos, a gente tem muitos alunos indígenas, a gente tem alunos quilombolas, a gente tem alunos que moram em favelas nas regiões metropolitanas do Brasil, mas que por conta desse sistema de SISU, né, enfim, o reúne e tudo mais, a gente tem alunos do Brasil inteiro com diferentes experiências de territórios e que conseguem compartilhar aí dentro do universo da formação acadêmica as suas realidades, enfim, que conseguem compartilhar dessas experiências, que é muito interessante também. E é isso, gente, que eu tinha para falar um pouco com vocês aqui, nesse sentido dos enfrentamentos que a gente tem tido, é trazer realmente a arquitetura para a ação, a ação no sentido da transformação dos territórios em cidades outras, com políticas sociais, políticas públicas sociais, e isso precisa fazer parte do nosso cotidiano dentro da universidade e fora dele também, né, então por isso que essa formação é tão importante e necessária, porque a gente tem aí grandes demandas, muitos grupos e a nossa formação não pode se restringir aí à elite, como a gente tem visto, sempre como um problema, né, a arquitetura e o urbanismo deveria, né, ser para todas e todos, então é um pouco nesse sentido que a gente está tentando lá no interiorzão do Mato Grosso, eu estou em Cuiabá agora, por isso que eu estou falando lá, né, estou na capital hoje, mas no interior de Mato Grosso é assim que a gente tem tentado construir esses enfrentamentos, e por sorte ainda temos tido alguns avanços, mesmo durante a pandemia a gente tem conseguido fazer aí algumas ações, né, nesse sentido da construção das políticas públicas, tá? Então, obrigada, agora então eu vou encerrar aqui o meu compartilhamento de tela e vou convidar então a... Bom, na minha lista aqui seria a Cléo, mas então vai ser a Aline, né, Aline então para fazer a próxima fala. Então, com você a palavra, Aline. Obrigada, Ju. Conseguem me ouvir bem, pessoal? Sim, tem cabecinhas dando sinal de positivo. Primeiro, eu queria agradecer a apresentação, né, a abertura do Ronaldo, a fala do Ronaldo, a Juliana, e agradecer duplamente a Juliana, né, porque não só pela exposição, mas porque eu estava aqui, Juliana, preparada para fingir costume. Falei, bom, vou fingir que sempre usei o Zoom, mas a verdade é que eu estou tensa, porque eu não sei quando coloca a apresentação, some todo mundo, vocês andam na tela. Então, assim, não fingirei costumes, ok? E daí, deixa eu me apresentar, né, já chego fazendo a fanfarra, né, para quem me conhece, é a praxe, mas para quem não me conhece, eu tenho essa pegada mais leve mesmo, como o Ronaldo, né, solicitou na abertura, dizendo, enfim, que fosse, solicitando que fosse uma mesa mais orgânica, e, gente, eu estou eu aqui, né, mais orgânica impossível. E aí, eu queria só, aqui, já começar essa apresentação, falando que, realmente, sou aqui uma pessoa esquisita, uma estranha, uma assistente social, mestre em serviço social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que, no final da graduação, da pós-graduação, no final do mestrado, olha para todo o seu objeto e fala, farei doutoramento em arquitetura e urbanismo, e saio do Rio e venho para Niterói, então, hoje, estou doutoranda em arquitetura e urbanismo, pelo PPGAUF, contribuindo com algumas pesquisas, algumas reflexões, da OPUS, que é a Oficina de Projeto e Pesquisa Urbana, daqui a pouco sai o nome, tá, gente? daqui a pouco... Enfim, o OPUS. E eu queria trazer um pouco para o debate de hoje, o que é esse profissional de serviço social? Quem é? E por que esse profissional de serviço social, ele está inserido em ações de assistência técnica, e como esse profissional, ele pode contribuir, não só na assistência técnica para a habitação de interesse social, mas como esse profissional, ele pode contribuir, sim, na questão da reforma urbana, né? Pensar cidades mais justas, cidades que sirvam verdadeiramente às pessoas, e não só nos negócios. Nesse momento, solicito apoio técnico, porque eu sei que tem que clicar aqui em algum lugar, e fazer o quê? Aqui? Clicar em compartilhar a tela. É, do meu, ele fica um ícone verdezinho, no seu também deve estar, embaixo. Coloca o mouse em cima do, da tela, bem no meio, que vai sair. Já está indo, está só carregando. Isso, pronto. Pronto. Foi, né? E aí, eu parto dessa apresentação um pouco dessa minha inquietação, né? Quando, durante a minha pesquisa, eu me apresento ao assistente social, basicamente, o que eu escuto é ah, você é o pessoal da cesta básica, né? Ou então, ah, assistente social é a moça boazinha que viabiliza alguma coisa. E nunca é aquela que pode contribuir também com a equipe de arquitetura, né? Nunca é uma profissional que capaz de problematizar o espaço. Mas assistentes sociais, geralmente, dentro da minha experiência, e aí eu falo desde 2001 até 2021, dentro da minha experiência, é a profissional que se encaminha para quem se encaminha demandas às quais ninguém mais sabe lidar. Então, teve um problema na comunidade, na favela, no território, ou durante uma visita técnica, um levantamento, não sabemos o que fazer, chamamos assistente social. e aí, não só tem essa confusão, né? Quem é e para que serve assistente social, mas algumas terminologias, alguns conceitos, e aí eu tento compartilhar aqui um pouco, com a intenção de esclarecer e, estando um pouco mais claro, talvez nós consigamos construir coisas, mais coisas juntos, né? Então, primeiro eu quero separar o que é serviço social, o que é assistente social, o que é assistência social e o que é assistencialismo, né? Que vem primeiro, que é um bolo todo, né? Então, eu tentei resumir muito essa apresentação, né? Mais no sentido de uniformizar alguns conceitos. Então, basicamente é isso, pessoal. Serviço social é o nível, é o curso, né? Que forma quem? Assistentes sociais, profissionais de serviço social. Então, já está esclarecido que serviço social é o curso. Lembrando, não existe curso, não existe faculdade de assistência social. O curso é de serviço social, forma assistentes sociais que podem trabalhar em uma área específica, que é da assistência social. A assistência social, ela está garantida lá na Constituição Federal, no artigo 6º, tá? Então, não existe faculdade de assistência social. Existe, sim, uma política pública prevista em Constituição, que é direito de cidadãos e cidadãs, tal como saúde, educação, previdência. E, por fim, assistencialismo. Assistencialismo, diferente de serviço social, é o quê? É uma forma de oferecer um serviço, mas sem uma perspectiva do direito, mas, sim, no sentido de uma benevolência, né? De uma prática caritativa, de uma prática religiosa, quem sabe? Então, estando claro, eu posso passar um pouquinho adiante, quem quiser fique à vontade para no final das apresentações perguntar, passar agora para a questão do avanço, da trajetória do serviço social brasileiro. E por que isso é importante? Por que é importante a gente olhar para trás na trajetória da formação do serviço social brasileiro? Porque conhecendo a história, a gente evita os mesmos erros do passado, né? Então, a história do serviço social no Brasil, ela tem uma relação, o surgimento dela nos anos 20, 30, tem uma relação muito forte com o cristianismo, com a igreja e com práticas que tangenciam essa, que, na verdade, que estão muito envoltas, muito, estão muito próximas à caridade e bem distantes da perspectiva do direito. Então, quando, aqui na apresentação, eu falo para vocês, a Juliana está no meio da apresentação, deixa eu tirar aqui a Juliana, que entre os anos 20 e 30, o serviço social, ele surge, e aí eu trago, eu resgato aqui uma expressão que o Ronaldo trouxe, né? Que é essa divisão do trabalho, a divisão do conhecimento, a fragmentação do conhecimento, o serviço social, ele surge nesse contexto, na divisão sociotécnica do trabalho, a serviço da doutrina social da igreja. E se a gente pensa a relação do serviço social de assistentes sociais e políticas habitacionais, E falando um pouco das plataformas das políticas habitacionais, assistentes sociais já estavam presentes nos institutos de aposentadorias e pensões, numa perspectiva muito policialesca. E quando eu falo policialesca, é policialesca mesmo, né? Porque os institutos de aposentadorias e pensões tinham relação direta com as fábricas, as indústrias, e os assistentes sociais ali inseridos tinham realmente o sentido de vigiar o que aqueles trabalhadores estavam fazendo, inclusive em suas unidades habitacionais. Assistentes sociais entravam nas unidades habitacionais a ponto de abrir armário, sim, abriam armários e viam se tinha álcool, se tinham cigarros, que tipo de LP, a família escutava se era samba, se tinha prática de capoeira, então, assim, era uma perspectiva higienista, policialesca, preconceituosa, opressora, sobretudo. Passando esse período, durante os anos 40 e 50, o Serviço Social recebe nova influência, influência norte-americana, e entra um pouco mais do tecnicismo e, resgato agora uma fala da Juliana, algumas teorias psicanalíticas com base na sociologia, mas ainda muito funcionalista, é bastante interessante para esse desenvolvimento, para o crescimento, para a promoção do modo de produção e reprodução capitalista, que essas assistentes sociais fizessem o que? Controlassem os trabalhadores, a toda ideologia, para que não insurgisse, para que não acontecessem aquelas revoltas, as greves, então, o Serviço Social, ainda nos anos 40 e 50, servia muito à reprodução, à produção e reprodução do modo de produção capitalista. Para quem estuda, e eu falo bastante para a galera que pesquisa política habitacional, a Fundação Casa Popular, aconteceu de, que existiu até 64, existia um contrato, e eu queria rapidamente ler, são o trecho, a cláusula 16 do contrato, que dizia o seguinte, é possível punir com perda a punição para os compradores, ou seja, para os trabalhadores que conseguiam adquirir sua casa pela Fundação Casa Popular, eles poderiam ser punidos com a perda da casa, caso o seu comportamento viesse a se tornar nocivo à ordem ou à moral do núcleo residencial, ou caso criassem embaraço à sua administração, ou ainda poderiam perder o imóvel se promovessem agitação de qualquer natureza no conjunto ou permitissem que seus dependentes o fizessem, e por fim, não poderiam se negar a receber assistência os funcionários do serviço de assistência social da FCP, ou seja, existia toda por conta de assistentes sociais, toda uma opressão mesmo, uma metodologia que fazia o quê? Ajustava de acordo com o modelo para a manutenção da chamada ordem. Bom, eu queria resgatar esse histórico, não só, na verdade, não para dar aula aqui de serviço social, que é essa na intenção, mas para a gente entender como que um passado tão distante, a gente está falando da década de 20, 30, 40, se é capaz, né, é capaz de se reproduzir dentro dessa conjuntura neoconservadora ou conservadora extrema que nós estamos vivendo. Então, é esse, se eu pudesse chamar a atenção nesse momento da apresentação para a questão, seria exatamente essa, como que as plataformas do serviço social encontram hoje um cenário ideal para se repetirem, para se perpetuarem. Então, eu estou com 12 minutos de apresentação, eu vou fazer um salto histórico aqui, dizendo brevemente que de 60 a 70 existe esse movimento de renovação da profissão e em 79 especificamente o serviço social rompe, ele se laiciza e marca a presença junto aos movimentos sociais de base comunitária e do sindicalismo combativo. 80 e 90 nós, os serviços sociais, os profissionais de serviço social encontram quem? Os queridos da arquitetura, os queridos que compõem o movimento nacional pela reforma urbana. E a partir de então a luta, eu acho que a maioria de nós já conhece, a luta por políticas urbanas e direito à cidade, direito à habitação, compreendendo o direito à habitação na nossa perspectiva mais ampliada, que tem relação não só à unidade habitacional, mas com equipamentos públicos, serviços públicos, esse é o principal desafio do serviço social, é promover com o olhar no passado, compreendendo a sua trajetória, compreendendo o potencial de todo o seu instrumental, é contribuir, desafio, contribuir com a investigação permanente das expressões, das contradições postas na realidade. Por quê? Porque é a partir disso que se torna viável construir práticas criativas, tanto para a falta de minério de moradia, a ineficácia das políticas sociais, e aí resgato mais uma vez a fala da professora Juliana, é difícil, é difícil conseguir recurso, é difícil conseguir fazer com que essa população, com que as populações sejam escutadas e tenham o que dentro do serviço social a gente chama de controle pelo social, é muito difícil, esse é o grande desafio. E aí concluindo, algumas estratégias possíveis para o enfrentamento que são apresentadas pelo nosso Conselho Federal, eu apresento aqui e encerro um pouco com essa provocação, promover espaços de discussão com a população, problematizando a realidade em um exercício permanente de conhecimento e análise da realidade, porque é só esse exercício permanente e aí eu tenho que trazer de novo essa provocação não da assessoria, da assistência, do contrário, desculpa, da assessoria e não só da assistência a algo mais estanque, mas de algo permanente, para quê? Para que possa, para que nós possamos junto a essas populações identificar patrimônio, criar realmente uma identidade coletiva, pensar estratégias de atuação em rede e pensar também na diversidade cultural, a favela a gente sabe que não são todas iguais, moradores de favelas não são todos iguais, existe um infinito de situações de famílias e de indivíduos em cada favela, também fomentar ações que permitam uma compreensão mais abrangente das questões que afetem a população envolvida em projetos e obras, com listas de entendimento mais profundo da realidade e na busca de alternativas para a gente sobre essa realidade. E por que eu falo, por que eu trago essa questão? Porque se continuar se continuarmos, e aí eu me incluo de forma crítica, a pensar projetos de urbanização de favelas com remoção, com, enfim, isso a gente sabe que não é garantia de direitos, remoção não atende àqueles e àquelas famílias, àqueles moradores que desejam permanecer por muitas questões, desde questões afetivas, questões com relações com o trabalho, com o mercado, enfim, essa é uma questão importante e muitas vezes eu vejo assistentes sociais trabalhando em projetos de urbanização com remoção de famílias sem problematizar. uma outra estratégia seria debater e problematizar com diferentes segmentos sociais, considerando etnia, gênero, sexualidade, por quê? Tanto no estabelecimento de critérios de atendimento, mas também para compreender que trabalhar com reforma urbana, trabalhar com assessoria, assistência técnica, é pensar na integralidade da vida humana e não fragmentar a vida humana. Quem é morador também tem questões de raça, quem é moradora também tem questões de gênero e, por fim, estimular buscas alternativas face às dificuldades que tendem a inviabilizar o acesso aos direitos. E, mais uma vez, eu sou quase que obrigada a resgatar uma fala da Ju quando ela diz que é muito difícil a prefeitura ou os órgãos governamentais viabilizarem remunerações, editais e tal, e aí realmente pensar tecnologias sociais, pensar estratégias com base em economia solidária, aí eu falo de moeda social, de redes de troca, enfim, pensar estratégias populares, buscar alternativas frente a essas dificuldades que realmente engessam, são gargalos e tendem a inviabilizar o acesso aos direitos, tanto direito à cidade como direito à vida. Bom, concluo falando que a ação de assistentes sociais em atividades transdisciplinares deve, sim, contemplar estratégias metodológicas dialógicas, e aí não tem como falar em diálogo, não tem como falar nessa metodologia de participação sem trazer a figura do maior escritor, na minha opinião, na minha humilde opinião, que é realmente Paulo Freire. Então, a mobilização e participação popular precisam realmente ser tomados como elementos fundantes capazes capazes de contribuir para a superação da exclusão territorial, a emancipação dos sujeitos humanos. Isso é importante, trabalhar no sentido da emancipação e não dessa dependência da assistência técnica. Eu acho que essa é uma tecla que a gente tem que bater, que é muito importante. Assistência técnica tem que contribuir, tem que promover emancipação dos sujeitos, construção de atores, estímula novas lideranças e não relações de dependência. Também, a redução das desigualdades e a ampliação do controle pela sociedade das ações por parte do Estado. Gente, 20 minutos. Queria agradecer vocês pela escuta. Espero que não tenha falado muito rápido. É isso. apresenta o Unim agora para iniciar a sua fala. Obrigado, Aline. Vocês que devem estar percebendo que eu falei uma hora para essa primeira parte de fala e uma hora para o debate, mas só que o pessoal que trabalha as arquiteturas da ação são pessoas que gostam de falar. a gente não consegue cumprir muito a nossa tabela de horário, mas eu queria já então passar para o Felipe e depois eu só complemento um pouco a discussão com as questões do Mário e da Cléo e a gente abre para o debate. Ronaldo, eu recebi um papel que dizia que eu tinha 15 a 20 minutos para falar. Como assim? Eu estou errada? Não, você está certo. Você foi bem, você foi ótimo. Você foi ótimo. Eu até sugiro também que quem tiver já alguma questão que quiser colocar no chat eu vou controlando aqui e aí na hora que a gente abrir já estão aí as questões também, tá? Agora com a palavra o Felipe. Bom, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Sim, Felipe. eu vou aqui tentar compartilhar. Vocês me dizem quando aparecer aí para vocês. Eu estou vendo. Está aparecendo. Tá. Bom, primeiro agradecer também a oportunidade de estar trocando com vocês, falar também da frustração que o Ronaldo citou no começo de estar realizando esse evento à distância assim de vocês. Um evento que se chama um encontro, né? Eu acho que os encontros acadêmicos, eles, a graça deles está muito também nessa, nas viagens e nos encontros pessoais, na oportunidade de conhecer as pessoas de diversos lugares, né? E, infelizmente, estamos tendo que fazer dessa maneira. Mas, vamos lá, né? Bom, eu sou mestrando do IPUR, sou paulistano, mas moro no Rio de Janeiro já tem 15 anos, venho de uma família de classe média, branca, mas que sempre teve, né, um questionamento em relação à situação de desigualdade, enfim, dos problemas crônicos que enfrentamos no nosso país, né? então tive, na minha formação, essa questão da militância sempre foi um aspecto muito importante, muito forte, né? E, quando, procurei estudar arquitetura e urbanismo muito motivado por essa inquietação, né, por essa indignação com a realidade que a gente vive, e já na faculdade tive o contato com os movimentos de moradia e depois trabalhei na Fundação Bento Rubião, uma instituição aqui no Rio de Janeiro que fazia um trabalho de assessoria técnica aos movimentos de moradia, defesa do direito à moradia, situações de despejo, e a Bento Rubião fazia a assessoria à União de Moradia Popular do Rio de Janeiro, que é um movimento que atua nacionalmente no Rio de Janeiro há mais ou menos 20 anos. E aí, em um momento que eu fiquei desempregado, morava na região portuária, no Morro do Pinto, próximo a esse prédio que o Ronaldo citou na apresentação dele, da ocupação do Rio de Janeiro, e aí fui convidado pelo movimento para fazer parte dessa ocupação, a princípio como um apoio, então participei da ocupação desde o primeiro dia, e depois, já no processo bastante conflituoso, houveram algumas desistências dentro do grupo da União, e eu acabei ficando como morador onde eu morei por mais ou menos três anos, um período que a gente ainda ficou limpando o prédio, colocando em condições de morar, até o momento que eu me mudo efetivamente para esse prédio, e passo a fazer parte também da coordenação da União de Moradia do Rio de Janeiro. E aí, já no trabalho de mestrado, fiquei muito provocado por essa dupla inquietação, a necessidade, a urgência de a gente falar da luta por moradia no Brasil, problema que atinge milhões de pessoas, que tem uma gravidade enorme, que muitas vezes não é dado a importância que de fato tem, e a necessidade também de se produzir memórias sobre essa luta, porque muitas vezes os movimentos não conseguem preservar os acúmulos que foram produzidos por movimentos anteriores, e a gente acaba sempre inventando a roda, sempre enfrentando os mesmos desafios, então o trabalho também veio dessa iniciativa de tentar resgatar um pouco qual é a memória da atuação desse movimento, uma memória que é muito oral, que tem muitos registros, mas de uma maneira muito dispersa, então o meu desafio foi um pouco e está sendo esse. Então, apresentar brevemente a União de Moradia Popular do Rio de Janeiro é um movimento de luta por moradia, que atua no Rio de Janeiro há mais ou menos 20 anos, que tem como objetivo a produção de habitação popular com autogestão e que se formaliza em 2005 como entidade sem fins lucrativos habilitada pelo Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social para a produção de moradia popular. Ela é filiada à União Nacional por Moradia Popular, que é um movimento nacional presente em mais de 15 estados no Brasil e fundada em 1993 e que tem como princípio a luta pela moradia digna através do processo da autogestão. Então, vou falar um pouco rapidamente do que significa esse processo autogestionário. A experiência da produção de moradia por autogestão no Brasil tem como referência as cooperativas habitacionais populares do Uruguai, que surgem nos anos 60, e que no momento do processo de redemocratização do Brasil dos anos 80, a constituinte, etc., os movimentos conseguem ganhar fôlego, ganhar força, e aí eles vão buscar essa referência das cooperativas uruguaias. E aí, principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, se organizam caravanas para conhecer a experiência do Uruguai, e assim em São Paulo principalmente surgem as primeiras experiências de ocupação de terra e organização com assessoria técnica de produção de moradia, tendo as próprias famílias como as gestoras do processo de produção das moradias. Então, a União em São Paulo se formaliza enquanto movimento em 1987, e junto com o processo da constituinte em 88, que garante o direito à moradia na Constituição, a ideia, a concepção de função social da propriedade, há uma articulação nacional dos movimentos que se organizavam muito localmente, mas esse processo todo da redemocratização, a fundação do PT, a emenda da reforma urbana, que também mobiliza muitos movimentos em escala nacional, força e leva a uma nacionalização desses movimentos de luta por moradia. E aí, dentro desse processo, a gente tem as caravanas da moradia. Então, isso aqui já é uma parte da pesquisa que eu venho fazendo, de consulta aos acervos possíveis da União Nacional de Convédia Popular, da Fundação Bento Rubião, enfim, de outras instituições. E as caravanas da moradia, elas tiveram esse papel de encontro também dos movimentos do Brasil inteiro, em Brasília, uma vez por ano, para reivindicar o direito à moradia. e aqui um registro desse trabalho. Um processo que também foi muito importante para a criação da União Nacional de Moradia Popular foi o projeto de lei de iniciativa popular, o primeiro projeto de lei de iniciativa popular após a Constituição, que é o projeto de criação de um fundo nacional de moradia popular que foi apresentado pelos movimentos de moradia ao Congresso em 1991 e que foi só aprovado e conhecido hoje como FINIS em 2005. Então, aqui um registro da caravana da moradia de 1991 onde os movimentos estão lá em pleno governo Collor apresentando aqui mais de um milhão de assinaturas. A gente vê aqui nesse carrinho o registro dessa entrega. e esse ano infelizmente morreu uma figura muito importante em São Paulo que foi o Padre Ticão. Então, a União tem na sua origem o trabalho das comunidades eclesiais de base e o Padre Ticão era um grande articulador desse processo e por ocasião do falecimento dele a União Nacional divulgou uma entrevista que foi realizada com ele onde ele relata esse dia e depois tem encontrado essas fotos. Então, esse trabalho de ir atrás desses registros e de ir tecendo esse mosaico de informações de entrevistas fotos documentos é um trabalho que para mim é muito motivante. um dos documentos que encontrei foi também o convite para a realização do primeiro encontro nacional da União de Moradia Popular que foi realizado em Betim, Minas Gerais em 1993 então, registro aqui da fundação da União Nacional e aqui alguns cartazes acho que estão faltando dois cartazes dos encontros nacionais que são os encontros que são organizados a cada três anos onde é eleita a coordenação nacional do movimento então, aqui São Paulo em 1997 Maceió em 2002 Rio de Janeiro em 2004 já no governo Lula Goiás Belo Horizonte Belém e o último em São Paulo que foi o último realizado na verdade era para ter tido o encontro no ano passado em São Luís do Maranhão mas por conta da pandemia a gente já teve que cancelar e aí falando já da União do Rio de Janeiro a União do Rio de Janeiro ela se forma mais ou menos em 1995 entre 1994 e 1995 a partir da articulação da União Nacional que estava buscando referências nas diversas capitais para organizar a coordenação do movimento nos diversos estados com a Fundação Bento Rubião que fazia um trabalho e acompanhava fazia um trabalho com os movimentos do Rio de Janeiro e acompanhava as discussões do Fórum Nacional de Reforma Urbana enfim as discussões a nível nacional então a Fundação Bento Rubião ela tem um papel importante de articulação desses movimentos com locais com a União Nacional e então eles realizam uma experiência piloto no Rio de Janeiro que é a organização de três cooperativas de moradia popular através do processo da autogestão que era a cooperativa Shangri-La a cooperativa Pichuna e a cooperativa Coméia dessas três cooperativas a cooperativa Shangri-La a gente pode considerar que é a que que é o marco da fundação da União do Rio de Janeiro porque é ela que dá continuidade ao movimento a formação de novos grupos a politização da luta enfim e que enfim efetivamente forma uma coordenação do movimento mesmo após a construção das casas então a nossa coordenadora geral a Jurema ela é moradora de Shangri-La e coordenadora do movimento até hoje coordenadora também da União Nacional e então no Rio de Janeiro a União do Rio de Janeiro ela participa efetivamente da organização da cooperativa Shangri-La a cooperativa Herbert de Souza a cooperativa Esperança que ficam no bairro na região de Jacarepaguá na zona oeste do Rio de Janeiro e da cooperativa de Ipiíba que fica no município de São Gonçalo do outro lado da região metropolitana atualmente a União ela tem cinco grupos organizados que estão na luta por moradia dois em São Gonçalo um grupo que está dando continuidade à cooperativa Ipiíba o grupo Quilombo da Gamboa e a ocupação Vitor Janotti que ficam no centro do Rio de Janeiro na região portuária e o grupo Guerreiras da Esperança e Almirante João Cândido que ficam na zona oeste esses não têm terreno esses grupos eles se reúnem uma vez por mês em forma de assembleia são grupos constituídos basicamente por mulheres negras o que demonstra que a questão da moradia ela tem uma origem que é de classe de raça de gênero e aí aqui falando mais precisamente das experiências concretas essa é uma foto atual da cooperativa Xangri Lá que é um projeto que atendeu 29 famílias construído em parceria entre a União e a Fundação Vitor Rubião construção realizada entre os anos de 1996 e 1999 e que não contou com recursos de políticas públicas ele foi feito através de uma cooperação com entidades internacionais que estavam fomentando o cooperativismo no Brasil desculpa que eu estou sem relógio aqui agora que eu vi vou tentar dar uma corrida então a cooperativa Xangri Lá ela inicia um processo ela fazia já um trabalho com uma atuação da ação da cidadania do Betinho do combate à fome e eles começam a fazer um trabalho de cooperativismo e geração de renda e aí tem a questão da moradia de uma forma muito forte e eles então fazem um processo de produção de blocos e de lajes pré-moldadas onde eles vendem esse material na própria comunidade levantam recursos que vão complementar o recurso que vem da miséria dessa entidade internacional e também já produzem ali os próprios materiais construtivos do conjunto que foi construído aí aqui algumas fotos do processo da obra também essas fotos são da pesquisa que eu fiz num acervo da Fundação Bento Rumbião aqui à esquerda a gente pode ver como eram as casas eram casas de madeira muito próximas a um rio que é o Rio Grande que passa aqui perto e aqui o processo como ficou as casas nesse formato de sobrado com varanda e que hoje a gente está justamente a Aline e o Ronaldo estão participando de um projeto financiado por um edital do CAL que é de 25 anos dessa cooperativa então as fotos aqui da época da inauguração das casas aí a cooperativa Herbert de Souza ela foi uma cooperativa que ela se desligou do movimento ela não deu continuidade mas ela tem um papel muito importante porque quando o projeto de Shangri-La termina e há uma série de conflitos o grupo da igreja que participava briga com o grupo da assessoria técnica e há uma confusão que fazem parte desse processo os grupos eles têm uma dinâmica no momento que o mutirão está acontecendo o processo de construção das casas está acontecendo é um momento de mobilização e muitas famílias procuram um movimento nesse momento querendo uma vaga então o que acontece é que vai se formando uma lista de espera e logo isso se forma um novo grupo e aí a Jurema é a pessoa que dá continuidade a esse grupo que depois forma a cooperativa é Beto de Souza então é um grupo que faz com que ela com que a união realmente se organize enquanto um movimento no Rio de Janeiro e também coincide com o momento que a Jurema se integra à coordenação nacional então foi um projeto também bastante importante no processo de organização do movimento aqui algumas fotos desse processo e agora já a cooperativa Esperança que é o grupo mais recente a cooperativa mais recente já com recursos do Minha Casa Minha Vida Identidades também na região de Jacarepaguá um projeto que atendeu 70 famílias já no momento mais inaugurados em 2015 com mão de obra também 100% de mão de obra de mutirão e 100% autogestão então aqui algumas fotos do processo de construção da cooperativa Esperança mutirão a metodologia do Uruguai ele tem uma organização que são de 17 horas semanais então as famílias trabalham mais ou menos duas vezes por semana sendo que uma hora ela é doada para um banco de horas que vai auxiliar as famílias e as pessoas que não tem condições de trabalhar que tem mais dificuldade então o grupo também faz uma gestão desse banco de horas com essas horas que são doadas para o grupo é também uma característica interessante desse projeto que ele não se constitui como um condomínio fechado a opção foi por fazer um tipo de inserção no terreno onde ele é praticamente um loteamento que se integra ao bairro e hoje isso é muito interessante de ver como que esse processo acontece também é importante destacar aquilo que eu já falei 90% do grupo constituído de mulheres e as mulheres protagonistas na construção das casas essa a dona Maria que era uma das mulheres que trabalhavam na ferragem na armação das ferragens então participavam de todo o processo de construção que era um momento também de capacitação enfim aqui o projeto da cooperativa IPIBA fica em São Gonçalo ela tem uma primeira fase que coincide com a cooperativa EBIT de Souza nesse período de 99 2000 e que hoje está no processo já essa cooperativa tem uma história que é a seguinte o padre do centro de Alcântara que é o centro de São Gonçalo ele percebe sente uma demanda da comunidade enorme por moradia e então compra uma área enorme para fazer um projeto habitacional mas numa área muito distante do centro de São Gonçalo que já é uma cidade periférica e aí depois ele vai buscar assessoria para conseguir organizar as famílias então ele tem um primeiro momento que são a construção de 37 casas em mutirão depois tem algumas o recurso termina tem algumas famílias que constroem por conta própria então esse grupo hoje de famílias morando lá são em torno de 50 famílias e hoje o projeto o terreno são para 200 casas e hoje a associação tem um projeto contratado esperando entrar em fase de obras para construir mais 85 unidades então aqui novamente o processo do mutirão protagonismo das mulheres aqui o projeto das 85 casas aqui o grupo quilombo da gamboa que é um grupo que fica aqui já falando dos grupos organizados que estão na luta essa é a via binária aqui na região portuária do Rio de Janeiro uma área muito valorizada da cidade é um projeto para 116 famílias e aí aqui a união ela atua junto com outro movimento que é a central dos movimentos populares então o projeto antes da criação da via binária para você ver quanto tempo faz que esse grupo está organizado a via binária ela passa aqui numa parte do que era essa edificação e aí há uma negociação para a cessão de outros dois terrenos hoje o projeto ele pega essa área e vai até um pouco mais para cá e é um grupo que está assim num processo muito difícil o tempo é corrido cada grupo desse aqui dava para a gente passar um dia comentando e aqui enfim a ocupação Vitor Gianotti que é um prédio que pertence ao NSS abandonado há 25 anos que a gente tem um projeto que foi escrito pelo trabalho do Ronaldo e da Carol de requalificação para 28 famílias aí vou passar aqui mais rapidamente algumas fotos de como estava o prédio quando a gente entrou aí aqui um pouco das transformações que foram ocorrendo durante o processo de ocupação aqui as imagens da discussão do processo de projeto junto com as famílias maquete fizemos várias reuniões em diversos horários aqui os moradores atuando junto com a equipe de assessoria técnica para identificar a estrutura do prédio fazendo as prospecções aqui algumas plantas que são resultado desse projeto passar aqui bem rapidamente e agora por fim o grupo Guerreiras da Esperança que na verdade é a junção de dois grupos que se organizam lá na sede da União no centro comunitário de Jacarepaguá eram dois grupos que tinham terreno cedido pela SPU na colônia Juliano Moreira os terrenos foram ocupados pela milícia e aí não tem como disputar com eles então esses grupos se unificaram e agora estão na luta por um terreno para 190 famílias aqui também uma parte do processo participativo de discussão do projeto esse aqui é o outro grupo que é o Almirante João Cândido que tinha conseguido a sessão de um terreno da prefeitura no bairro de Campo Grande também para 116 famílias e não conseguiram a seleção pelo projeto pelo Minha Casa Minha Vida entidades já depois do golpe na Dilma e aí as famílias estão desarticuladas em um processo difícil mas o grupo ele persiste e a gente está aí na luta para conseguir reanimá-lo principalmente agora nesse contexto de pandemia é isso desculpa se eu me excedi no tempo agradeço pela participação obrigada Felipe eu não te acionei em relação ao tempo porque não percebi a gente disponibilizou o chat para inserirem perguntas mas como não apareceu nenhuma a gente achou que era melhor deixar você terminar com a sua cartografia trouxe para a gente várias situações interessantes de assessoramento técnico importantes para essas transformações que a gente espera nas cidades acesso aos direitos humanos enfim tudo isso eu vou abrir de novo para as perguntas então pelo chat não tem nenhuma mas se alguém quiser abrir o som para falar ou quiser agora inserir fica à vontade a gente tem aí dez minutos para então estar fazendo esse debate como o Ronaldo falou eu consegui voltar eu só vou pedir desculpas assim eu não vou abrir minha câmera porque toda vez que eu abro está travando a internet só queria assim falar muito rapidamente né eu não vou apresentar aqui o trabalho de Mário de Cléo mas para que todos vocês que participaram dessa sessão que leiam os textos deles porque são textos muito importantes que vão complementar muito essas reflexões a Cléo falando sobre essa dimensão da brincadeira junto das crianças com as oficinas de brincantes que a gente tem explorado no nosso papai junto a uma escola comunitária em São João do Milti numa comunidade também em Tendotiba em Niterói e também a experiência do Mário nessa relação com a prefeitura e a universidade para fazer valer as prerrogativas da lei de assistência técnica e aí a gente abre aqui para as questões de vocês desculpa o que a gente realmente se cedeu nessas falas mas é importante que vocês falarem suas questões para que a gente possa complementar alô boa tarde estão me ouvindo? sim meu nome é Alcir Morrison sou aluno de doutorado do ProArc da UFRJ eu sou paraense enfim mas estou aqui no Rio já também há um tempo e me interessou muito o que o Felipe estava falando agora sobre a história do Xangri lá porque assim a minha pesquisa é voltada para assistência técnica que agora teve que parar enfim com essa pandemia mas é no Tijolinho lá na Maré e que também é um processo que veio de assistência técnica autogestionária enfim de todo esse processo da população tomar conta da construção e uma das coisas que eu dentro da minha pesquisa que eu achei que é bem interessante que é justamente o meu mote de pesquisa que é essa questão da representação social de como as pessoas entendem a cultura construtiva inclusive até para que isso seja um auxílio na assistência técnica e eu fiquei curioso porque o pessoal do Xangri lá eles também trabalham com essa história dos blocos de cimento e os blocos de concreto e as lágrimas pré-moldadas e no caso a cooperativa a extinta cooperativa do Nova Holanda lá do Tijolinho ele caiu ele caiu justamente nesse problema da cultura de assimilação dos blocos de concreto porque apesar de ser mais barato em termos construtivos tanto na questão da fabricação quanto na substituição da estrutura convencional mas eles esbarraram nesse problema era a cultura eles não conseguiam vender para dentro da comunidade eles faziam a venda dos blocos para fora eles conseguiam fazer a venda das lajes enfim é cultural e assim não sei se você tem alguma informação e eu fiquei curioso para saber se no Xangri lá eles tiveram esse mesmo problema ou enfim a comunidade aceitou bem a proposta do bloco de concreto Oi Alci então eu nunca tive nenhum relato assim sobre algum conflito em relação a isso mas tem um dado que acho que é bem interessante porque teve uma pessoa que era o Ricardo Gouveia eu não sei se você chegou a se você conhece ele ou chegou a deparar com ele na sua pesquisa mas ele era de um escritório de extensão que era chamava Núcleo Arco que era da Universidade de Santa Úrsula e ele é é um dos responsáveis pelo projeto da Maré da Nova Holanda de produção com autogestão a partir da experiência dos mutirões da União em São Paulo e aí ele vai para Bento Rubião em 1991 e aí esse processo da Nova Holanda é também um dos processos que inspira a experiência de Shangri-La então são experiências totalmente conectadas apesar de inclusive teve pessoas da Maré que chegaram a fazer parte da coordenação da União durante um tempo mas sobre essa questão específica que você está colocando não tem informação vou perguntar eu achei interessante isso porque a gente às vezes acaba esbarrando nessa não só nas questões técnicas já que é uma assistência técnica ou assessoria técnica enfim um ou outro são diferentes mas de qualquer forma a gente acaba esbarrando nessa questão das culturas da forma como cada comunidade se depara com material construtivo e como assimila isso e a história do o papel do arquiteto como parte dessa assessoria técnica tem que se deparar com esse costume local isso é interessante assim é que nem construir no norte do país como eu digo eu sou de Belém do Pará então eu entrei na Vila da Barca não sei se alguém conhece por aqui na sala e foi feito um trabalho de de remoção enfim de nova reestruturação de todo local uma parte aterrada onde foi feito um conjunto habitacional e eu entrei para fazer uma análise pós-ocupação em 2012 e vi o pessoal reconstruindo as palafitas em cima d'água até pela própria cultura da madeira de poder ter a liberdade de aumentar de fazer enfim o material construtivo da proximidade com a água da ventilação que era uma coisa que eles adoravam de poder ver o pôr do sol de poder ver enfim o barco chegando isso é muito interessante essa questão de como a cultura influencia tanto no projeto quanto nos materiais construtivos que é o mote do meu estudo agora Alci Oi tudo bom tudo em paz a pessoa aqui está se intrometendo está se intrometendo mas eu queria fazer só um comentário bem rápido eu trabalhei num programa um projeto aqui em Niterói chamado Arquiteto de Família e uma das ações com base em tecnologia social e economia solidária fazia com que os moradores levassem em suas caixinhas em embalagem longa vida sabe caixinha tetrapaque sim pronto a cada quatro eles ganhavam uma moeda social e podiam comprar a telha você deve conhecer essa telha que é feita de LV conhece? conheço pronto a telha foi testada inclusive pela Escola de Arquitetura e Urbanismo pelo Laboratório de Conforto Térmico e a gente conseguiu identificar que realmente ela confere um conforto térmico consegue no verão carioca ela garante até 5 graus a menos ambiente externo legal por ela ser um pouco mais flexível ela também absorve melhor o impacto aqui em Niterói se chama Landrola no Rio se chama Marimba eu não sei como chama no Pará mas são aquelas pedrinhas amarradas na linha que as crianças pegam pipa lá a gente chama de bode pronto e aí essas telhas elas absorvem porque obviamente leva plástico e como não leva um amianto também tem uma questão então assim tecnicamente são maravilhosas mas a primeira coisa que a família pegava a telha a amostra que ela levava a telha inteira era cheirar para ver se tinha cheiro de lixo e eles não queriam por quê? porque veio do lixo e pense se você está fazendo uma melhoria habitacional você não quer um telhado feito de lixo sim então é só para te exemplificar e aí eu posso depois em off trocar esse material contigo se você tiver interesse não sei se cabe na tua pesquisa mas é um caso de questões culturais aplicadas à assistência técnica isso é interessante porque eu estou escrevendo um capítulo que eu chamo de causos que justamente são fatos que acontecem e vão aparecendo prepare-se para a nota de rodapé causos é que não falta aqui plantola fazer uma tese porta-autorada só com causos verdade é bom gostei dessa possibilidade de capítulo é legal estou curiosa também quero ver avisa aí quando for apresentar aviso sim a gente mais alguma questão eu queria fazer uma pergunta eu sou de Goiânia sou da graduação na estrutura e faço parte de um super modelo e eu nunca não entendi muito bem como funciona isso da cooperativa eles produzem o próprio material que vai ser usado na obra é isso em todas as suas experiências que você falou Felipe eu nunca tinha visto algo acontecendo assim aqui em Goiânia com as ocupações que a gente trabalha a gente é alvenaria mesmo e comprado assim de fora da ocupação e tem todos aqueles esquemas com políticos que acabam querendo financiar as obras então a gente construiu uma creche recentemente a gente não conseguiu produzir nada no canteiro basicamente a gente tinha até uma ideia de produzir as janelas no canteiro de obra mas não conseguiu acontecer por conta da pandemia e eu acho muito interessante isso que você falou queria que você explicasse mais um pouco então vou tentar ser rápido aqui porque acho que a sala vai fechar mas na verdade a ideia de cooperativa é uma maneira de organizar o trabalho então não necessariamente de produção do material que vai ser utilizado material construtivo mas é uma maneira de organizar as próprias famílias que são as futuras moradoras na construção no caso de Shangri-La houve essa estratégia de produzir o material também no caso os blocos de concreto e as lajes mas isso não necessariamente é o que define a cooperativa o que define a cooperativa é a relação de trabalho cooperativo entre as famílias não sei se eu consegui explicar entendi pelo que você falou entendi que era uma prática comum nas ocupações que você falou essa coisa da produção do material no canteiro entre os movimentos autogestionários a prática de produção dos blocos ela foi muito comum no início se comprava aquelas máquinas de produzir blocos e muitas cooperativas começaram dessa forma mas hoje com avanço também e aí é importante reconhecer essa memória e esses acúmulos hoje com uma política de moradia mais organizada você tem acesso a comprar os materiais necessariamente você precisa produzir no canteiro o que não quer dizer que muita coisa não possa ainda ser produzida tem muitos exemplos bem interessantes e aí que está o papel da autogestão porque quando as famílias administram um recurso elas muitas vezes optam por economizar em um determinado material que elas podem produzir mais barato no canteiro e gastar esse recurso com uma esquadria de melhor qualidade com um material de maior qualidade isso é muito comum também nesse processo o que não acontece quando você tem uma construtora executando a obra Obrigada Bom pessoal a gente está no nosso tempo limite eu vou tentar aqui a apriar a câmera só para finalizar espero que não caia novamente eu queria muito agradecer a presença a participação de todos e todas é uma pena que a gente não tem mais tempo acho que a gente poderia ficar aqui conversando pelo menos mais uma hora acho que se tivesse três horas seria um recorte bom de tempo para essa sessão mas a gente tem considerado também que tiveram dois autores que também tivessem aqui realmente o tempo maior seria necessário mas de qualquer maneira eu queria agradecer muito e deixar aberto aqui para quem quiser também trazer mais alguma questão para finalização dessa nossa discussão de hoje muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto